Olha, uma equipe do IMA, Instituto Mineiro de Agropecuária, realizou uma força-tarefa na zona rural de Mantena com o objetivo de controlar a população de morcegos, que alimenta de sangue, né? Esse morcego aí. O mamífero é o principal transmissor da raiva animal, né? Em função do caso de 12 a 60 anos, que é da cidade de Mantena, diagnosticado com vírus da raiva, né? Os profissionais, então, do IMA iniciaram a investigação no local onde aconteceu o acidente, né? Com o objetivo de localizar e identificar as colônias de morcegos na região. Propriedades rurais, casas e cavernas foram vistoriadas. Os agentes também orientaram alguns produtores rurais sobre a vacinação dos bovinos, que deve ser realizada anualmente, né? A Secretaria de Estado de Saúde, Capixaba, né? Segue monitorando o caso junto ao município de Mantena, fazendo aquele diálogo, né? O paciente permanece internado. Não foi informado do estado de saúde dele. Normalmente não falam, né? Esse morcego é aquele morcego mais perigoso, né, Jarão? Tem um que só come fruta, né? Tem um morcego que é meio bobão e só come fruta. Não, é esse que é o gente boa, é? Come só fruta e come banana, peras, trem lá, acerola e vai embora, tocando a vida dele, voando pra lá. Isso dorme de cabeça pra baixo, né, Jarão? Cruz, credo, hã? Esse aí é negócio de sangue, esse aí não, sai fora. É, ó o outro falando negócio de Batman.